E foi lançado hoje um plano nacional para reduzir os impactos ao meio ambiente causados por vazamento de óleo no mar e também nos rios. A ideia é que este plano seja acionado sempre que ocorrer acidentes de grandes proporções. O plano vai ser colocado em prática quando ocorrer um acidente de grande proporção com derramamento de óleo no mar ou em rios, por exemplo. O último acidente deste tipo no Brasil ocorreu há 13 anos no Paraná. As consequências de acidentes de menor impacto são enfrentadas por planos das empresas responsáveis pelo derramamento, como ocorreu no acidente no campo de Frade, em 2011, operado pela Chevron. Quando você tem um acidente em que houve um vazamento de um volume expressivo de produto, mas que a causa desse vazamento já está controlada, a empresa que ocasionou o dano tem um trabalho de resposta que está dando conta do processo, ou seja, ele está coletando o óleo, o óleo está sendo devidamente dispersado, não está colocando em risco nenhuma instalação ou nenhuma área de costa expressiva. Não há por que você acionar toda essa estrutura e decretar a contingência de significância nacional porque ela não tem a significância nacional, ela está sob controle das atuações do agente. O plano define como vai ser a atuação de 17 ministérios e vai permitir agir com mais eficiência em caso de acidentes. Nós optamos por um modelo de ação coordenada, envolvendo os órgãos da administração pública, entidades públicas e privadas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta. Ou seja, o plano vem para complementar as duas instâncias existentes hoje, os planos de emergência individual e o plano de área. São os dois instrumentos que estão colocados em prática e a sua função estratégica é ampliar essa capacidade nacional de prevenção e de resposta a incidências por óleo. Também ficam estabelecidas as punições para os causadores de acidentes que podem ter de pagar multas de até 50 milhões de reais. O plano define ainda as prioridades que devem ser seguidas depois de um vazamento de óleo. O plano somente será acionado em incidentes de poluição por óleo julgados de significância nacional. Compete o coordenador operacional em conjunto com os demais integrantes do grupo de acompanhamento e avaliação e com o apoio do grupo de suporte, garantir em ordem de prioridade a segurança da vida humana, a proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades e instalações ameaçadas ou atingidas pela descarga de óleo.